Bora trocar uma ideia sobre competições infantis. Fala, rapaziada! Rafael Pinheiro aqui na área. Antes do assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera aí da academia e bora fazer aquela resenha. Galera, nesse último final de semana que passou, eu e meu filho tivemos o prazer de dividir uma competição. Foi o Panamericano da CBJJE, estivemos em São Paulo, no Ibirapuera, pra gente lutar juntos esse evento, que eu fiquei em segundo lugar e ele ficou em terceiro. O ponto que eu venho trazer aqui é uma reflexão e não uma resenha em si própria, não é uma resenha também, mas é uma reflexão de situações pontuais que têm acontecido no meio do Jiu-Jitsu profissional, mas mais especificamente no que eu vi do Jiu-Jitsu infantil nesse final de semana, que é os professores e pais trazendo as crianças, ou forçando as crianças a treinarem como adultos. isso é uma coisa muito preocupante, porque o meu filho, Matheus, no caso, quem acompanhou o vídeo, viu, ele tem oito anos, ele é uma criança, e ele acabou competindo contra um garoto na semifinal que ele fez, contra um menino que deu pra ver que os treinamentos dele pra uma criança de oito anos é muito direcionado pra uma competição, ou seja, tá tendo uma antecipação, uma situação precoce pra que ele seja atleta. Às vezes os pais ou os professores transferem a nossa frustração de não ter sido ou de não ter podido ser um profissional do Jiu-Jitsu, e a gente acaba externando nas crianças, nos pré-adolescentes e adolescentes, essa vontade, esse desejo que nós tivemos e não tivemos essa condição. Só que é o passo em que existe essa situação de profissionalização infantil, de forma de treinamento e competição, dos adolescentes de forma de treinamento e de competição, ao passo que existe essa quantidade de treinos e essa repetição de treinos e trazendo pro mundo infantil e adolescente, ao mesmo passo que essas crianças vão crescendo, ou seja, o tempo, a carreira deles, a corda vai sendo esticada. E eu vou fazer uma analogia que eu sempre faço, eu vi, eu vivenciei, não tive perto, claro, mas eu vivenciei. O maior adversário que o nadador Michael Phelps teve se chama Ian Thorpe, é um nadador australiano em que o pai dele tentou ser atleta olímpico, não conseguiu, transferiu essa vontade para o filho e colocou esse garoto, hoje ele é um adulto, mas colocou esse garoto para treinar profissionalmente desde a sua infância. Chegamos no ano de 2008, se não me engano, ele competiu, fez frente ao Michael Phelps logo após as Olimpíadas, ele simplesmente anunciou a aposentadoria por estafa mental. trazendo para a nossa realidade, nessa pequena abreviação, essa aspas, trazendo para a nossa realidade essa forma precoce de treinamento infantil, quando esse garoto, no caso do meu filho, do adversário dele, que eles tinham de 8 anos, quando eles tiverem 18 anos, eles vão ter 10 anos de carreira. E se continuar, uma coisa que tinha que ser lúdica, e eu não estou falando que em uma competição infantil não tem que ter essa competitividade, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de formas de treinamento, tá bom? Então, se existe essa forma de precociosidade infantil para os treinamentos, quando chegar lá na frente, na fase adulta, corre-se um grande risco desses garotos não quererem mais saber de Jiu-Jitsu. E eles foram atletas na hora errada, quando eles eram crianças e quando eles eram adolescentes. E na hora certa de definir quem vai chegar lá na frente, esses garotos vão estar estafados mentalmente e já não vão nem querer saber de Kimono. Isso tudo, galera, eu não estou generalizando, porque no meio disso tudo pode sair 1, 2, 10, mas se a gente trazer para a nossa realidade, quantos alunos eu tenho na minha academia? Quantos alunos vocês, crianças, têm na academia de vocês? Então, nessa multidão, sair apenas 1, 10 é muito pouco. Na verdade, vai ser o mínimo do mínimo do mínimo. E os valores vão ser esquecidos, porque o esporte vai estar, a competição vai estar antes da formação, do que é a arte marcial. E me preocupa muito isso, me deixou muito preocupado, me chamou muito a atenção. E não é pelo fato do meu filho ter perdido para o garoto. O garoto teve o mérito dele, foi melhor do que o meu filho, do que o Matheus, porém, me puxou esse gancho e eu quis externar essa vontade. Mas eu gostaria de saber de vocês, com toda sinceridade, o que vocês acham desse assunto. Escreve aqui embaixo, só para eu saber. É bom os meninos, as crianças, os adolescentes, treinarem como nós, adultos, treinamos? É ruim? Eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. Beleza? Se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho e compartilha com a galera. Fortalece a nossa firma para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Big Oss!